Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Não acredito, a gente tem aí megas novidade pra décima primeira temporada e galera, vai sair do ar o PUBG New State, como assim Zica? Se você joga New State e fica sabendo que ele vai sair do ar aí, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim, que vai ficar um pouco fora do ar o New State aí gente, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim, agora saca só galera, novo mapa de multijogador, quebra-gelo do Black Ops 4, chegando na temporada 11 do Call of Duty Mobile, galera, olha que insano, Malemar começou a décima temporada e os caras já estão achando no arquivo pra vir pra décima primeira cara, e é do Black Ops 4, olha que insano galera, show de bola né gente, depois eu vou trazer uma gameplay dele pra vocês verem tá, mas aqui como vocês podem ver ó, tem um submarino e tal, pô mapa de gelo é show de bola né galera, quem joga aí mapa de gelo, já jogou, sabe que é muito insano né cara, tem um submarino e tal, é uma pegada bem legal, e como vocês viram né gente, acima de tudo, décima primeira temporada, então, o que será que pode significar o tema aí, da décima primeira temporada, com mapa de gelo, com Black Ops 4, agora eu fiquei na dúvida, bota no comentário o que vocês acham tá gente, mas eu acho legal mapas assim de gelo né, a gente já tem um mapa de gelo no quad, gosto bastante, e quanto mais mapa de gelo vier, melhor né galera, igual mapa noturno né, que a gente teve no Halloween, é bacana a gente também ter ali mapa noturno também né, então que nem a, por exemplo, hoje a gente tem a, a Summit, Summit é da hora, quanto mais mapa igual Summit, melhor ainda pra gente né galera, eu achei bem show de bola aqui ó, depois eu vou trazer uma gameplay legal dele, e aqui como vocês podem ver ó, cara, muito louco o submarino gente, show de bola, os navios, cargueiro, muito muito insano galera, e a do Black Ops 4, como vocês viram aí né gente, show de bola, muito tirado, e quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim, porque é como eu falei pra vocês tá galera, a gente vai tá aí, o New State vai sair um pouco fora do ar, então caso você joga New State, é bom olhar o primeiro comentário fixado por mim, porque ele vai sair do ar, e outra coisa importante tá gente, acima de tudo, é o seguinte tá galera, é uma coisa importante que eu gosto de falar pra vocês, é se otimizou pra vocês, sempre bota no comentário se não otimizou, porque é legal a gente saber a opinião de vocês, se tá rodando mais liso, se não tá, e também depois vê o vídeo do botão lá, que eu gravei, porque lá, tem umas dicas lá se tiver travando, que vale a pena você tentar fazer aí, deixa no comentário o que vocês acharam da novidade, eu achei bacana né galera, eu nem acredito que começou a décima temporada, e pô, já, pô, coisas dessa décima primeira temporada, surreal né gente, tamo junto e é nóis!